E agora na categoria de cremes de barbear, o produto do ano Brasil 2008, é a linha de cremes Big 4 Men, aqui representada por Mônica Lopes e Rogério Andrade. Quais as expectativas para esse prêmio? Surpreso, feliz? Surpreso não, porque foi muito trabalho em desenvolver um produto inovador, embalagem inovadora, é uma linha completa entre produtos para pele normal e para pele sensível, entre creme de barbear, produtos de espuma, gel pós-barba, enfim, é uma linha completa. E a Bic agradece muito o prêmio e agradece também o consumidor que nos premiou com o prêmio e, enfim, muito obrigado. Obrigado, parabéns. O Eusebio Volume Control foi o produto escolhido pelos consumidores e para receber esse prêmio eu chamo novamente aqui ao palco a Bruna Bergman da L'Oreal. Fala um pouquinho do investimento da L'Oreal na inovação dos produtos. Bom, a L'Oreal é a líder mundial em cosmético, em beleza, então é uma empresa focada mesmo em tecnologia, até brinco lá dentro, que não é uma empresa de marketing de beleza, é uma empresa de tecnologia. É um grande foco da empresa, um investimento muito alto e esse é um produto bastante tecnológico, a tecnologia Hidragard, que hidrata o cabelo, mantém o cabelo hidratado por até 18 horas, comprovado cientificamente. Ok, então bastante novidades aí para as mulheres. É na categoria de cuidados capilares tradicionais com a Garnier Fruits Oil Repair. E a gente quer entregar para você, perguntando, os cabelos das brasileiras vão continuar e vão ficar cada vez mais bonitas com a nova linha da Fruits? E a Garnier Fruits é um produto bastante inovador porque traz para o mercado tradicional, a um custo bastante acessível, uma tecnologia patenteada da L'Oreal, que transforma os olhos, deixa os olhos micronizados em partículas bem menores, que veneçam mais profundamente no cabelo, deixando o cabelo mais sedoso, brilhante e reparado. Que é a inovação desse produto. Obrigada, Bruna. Parabéns. O produto vencedor é o Vit Kit Haseira, da Hackett Van Gieser. E apresentando este produto, nós temos a Bruna Fausto. Bruna, qual é a inovação desse produto? É, o Vit Kit Haseira, ele remove os pelos sem cortes e ele garante a pele da mulher macia e hidratada após a depilação. Isso porque ele garante, na remoção do pelo, que ele fique arredondado na hora de nascer, que tira aquela sensação de pele áspera quando você faz a depilação com a lâmina. Isso é ótimo, parabéns. Obrigada. E, na categoria de esmaltes, o produto do ano é a linha Verniz e Cor Colorama. Que gente quer ouvir de você? O cuidado da beleza das unhas às mulheres é uma moda que veio para ficar, é passageira. O que você nos conta? Com certeza é uma moda que veio para ficar. E a gente pode ver, a brasileira tem um cuidado muito grande. E, graças a Deus, no Brasil, a questão da manicure é muito importante e muito acessível, né? Faz parte, com certeza, da cultura e também é um dado de beleza, de cuidado, de tratamento. As pessoas olham nas mãos para ver se a pessoa realmente é limpinha, tem cuidado e é vaidosa, com certeza. Obrigada, Bruna. Parabéns novamente. Em higiene sanitária, o vencedor é Arpique Max Lavanda, da Hackett Benkisser. Bruna Fausto, sobe aqui de novo. Bom, Bruna, vou te falar um pouquinho da inovação deste produto. O novo Arpique Max, ele tem um design inovador. Todo mundo, toda mulher quer ter o banheiro dela limpo e, principalmente, o vaso sanitário, que é, na verdade, uma parte do domicílio muito difícil de se falar. Mas ele tem um design inovador que ele aumenta a abrangência de aplicação do produto, garantindo ele sempre com uma fragrância agradável. E ele tem um clipe inovador também que cabe em diversos tipos de vaso sanitário. Essa é a inovação dele. Ok, obrigada. Parabéns. Na categoria Higiene Infantil Johnson Crescidinhos, é o vencedor da Johnson & Johnson, e quem recebe o prêmio é Ricardo Campanário. E a gente quer saber, a Johnson & Johnson, obviamente, acompanha essa tendência do cuidado com os produtos, a atenção especial que os pais dão. Ah, não tenha dúvida. Isso é fundamental no nosso mercado. Johnson & Johnson com Johnson's Baby, hoje, extremamente focada no mercado de bebês. E tem sido um grande sucesso. Parabéns. Agora nós vamos passar para a categoria de inseticidas. E o produto vencedor é o Mortem Noite Tranquila, da Hackett Benkiser. E eu chamo agora, sim, novamente a Bruna aqui em cima. Vamos lá, Bruna. Com o Mortem, será que as noites são tranquilas mesmo? São super tranquilas. O novo Mortem Noite Tranquila, ele garante, repele mosquitos e pernilongos por até 14 noites, 10 horas cada. Você não precisa remover, como as pastilhas comuns, então você pode só deixar dentro do aparelho. E ele cabe em qualquer aparelho elétrico. Então, é super vantajoso. Você só põe, vai dormir e deixa seus filhos tranquilos. Obrigada, Bruna. Parabéns novamente. Obrigada. Bruna, fica aí com a gente. Ainda tem mais um prêmio para entregarmos. Na categoria Limpadores Multiuso, o grande vencedor é Veja Multiuso, Maçã Verde e, claro, que é um produto amigaço aí da dona de casa, não é? Super companheiro, né? Veja está na casa da mulher há praticamente mais de 40 anos, praticamente mais de 40 anos. É o principal alicerce da dona de casa na hora de fazer a limpeza. E a grande inovação dele é a fragrância, né? É uma fragrância diferente, Maçã Verde, inovadora, que é o que a mulher quer na hora, quando a casa dela está realmente limpinha, ela quer que ela esteja perfumada. Ok, obrigada, Bruna. Agora temos mais um produto específico para as mulheres. Em lâminas depiladoras, o produto do ano é o Persona Speed 3 Feminino da American Safety Razor do Brasil. Por favor, o Rui Gustavo de Aluxins, que junte-se a nós novamente. Tenho com muito orgulho receber esse reconhecimento e parabenizar, aproveitar a oportunidade, parabenizar os organizadores do produto do ano. A gente reconhece muito esse prêmio como um reconhecimento daquilo que o consumidor tem de mais valioso, que é aquilo que faz falta para ele no dia a dia e o que ele consegue utilizar e reconhecer valor no seu dia a dia. E eu entendo que o produto do ano com esse prêmio faz com que o consumidor possa ter uma oportunidade, então, de eleger entre aquelas inovações do ano, aquelas que melhor comportam, que melhor interessam para ele. Obrigado mais uma vez pelo prêmio e parabéns pela organização. Parabéns, obrigada. Recti Benguiza de novo recebendo o prêmio para o produto Veja Limpeza Pesada. Veja, está aí um produto que limpa, limpa mesmo. Profundamente. A diferença do multiuso para o Limpeza Pesada é que ele é a melhor opção para limpezas de grandes superfícies, então, normalmente, ela dilui em água e aplica com um pano. Ok, obrigada, Bruna. Tem mais um prêmio para a Recti Benguiza e agora na categoria Tira Manchas com Vanish. Mais uma vez, parabéns, Bruna. E aí, o Vanish é eficaz em tirar as manchas dos tecidos? É extremamente eficaz. Vanish é um potencializador do detergente em pó, que remove as manchas mais difíceis das consumidoras no dia a dia. Então, é só você aplicar uma colher de Vanish em toda a lavagem que você vai ter suas roupas sempre limpas. E a versão Crystal White, recém-lançada agora, com duplo poder branqueador, ele tem dois branqueadores óticos, que deixam, além de remover mancha, não danificar os tecidos, ele deixa o branco muito mais branco. A Recti Benguiza, com seis produtos eleitos. O produto do ano é considerado a empresa do ano. E para entregar esse troféu, eu tenho a honra de convidar Christian Leprette, por favor. Eu vou pedir uma salva de palmas para esse momento. Uma salva de palmas. Eu já falei bastante, mas eu quero só dar mais uma última mensagem. Em nome da Recti Benguiza, eu queria agradecer a organização do produto do ano. Esse prêmio ajuda a gente a consolidar e tangibilizar todos os esforços da Recti na busca de tecnologia e inovação para atender as demandas e as necessidades dos nossos consumidores. E, na verdade, o grande resultado disso, que mostra, é o fato da Recti ser a líder mundial dentro do mercado de limpeza. Então, para a gente, é um grande orgulho. Ok, obrigada. Antes de vocês irem, por favor, atenção, porque o produto do ano, segunda edição, está no ar. E você também poderá estar no ar voando, olha só que interessante, de São Paulo para Paris, se fizer a inscrição de 3 a 5 produtos até 15 de novembro. Então, basta acessar, acesse o site da PDA em www.produtodoano.com.br e arrevoar. Obrigada. Obrigada.